E aí, tudo bem com você? Tá com a sua lição aí? Vamos estudar? Segunda-feira, dia 4 de fevereiro, o povo de Deus selado. Quando nós falamos de selo e de marca no livro de Apocalipse, nós não estamos falando de documento, tá bom? Estamos falando de pessoas. Os que forem fiéis a Cristo serão selados por ele, e os desobedientes receberão a marca de Satanás. O selo que nós queremos, ele vai acontecer antes do caimento das pragas, junto com a sacudidura e a chuva seródia, que é o poder do Espírito Santo sendo derramado. Então, o Senhor nos protegerá, cuidará de nós e nos dará poder. E, segundo Apocalipse, capítulo 7, serão 144 mil pessoas que receberão esse selo. Nós não cremos que esse selo seja um número literal, mas 144 mil é um símbolo da totalidade de pessoas que vão recebê-lo. Nós cremos também, aceitamos, que os 144 mil serão aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, todos nós somos sérios candidatos a ver Jesus Cristo voltando em vida. Se nós formos fiéis, se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor, amarmos o nosso próximo, nós podemos receber o selo do Senhor e fazer parte do povo de Deus selado, sendo então um dos 144 mil, que vai ver o Senhor Jesus voltando nas nuvens do céu. Você gostaria de fazer parte desse povo? Fazer parte dos 144 mil? Olha, você tem chance, hein? Eu também. Eu quero fazer parte de você. Vamos pedir essa benção ao Senhor? Oremos. Senhor Deus, nós queremos fazer parte deste povo especial selado, os 144 mil. Por favor, Pai, desde já que o Senhor possa ir selando o nosso coração com as nossas atitudes diárias de fazer parte do Teu povo e buscando ao Senhor todos os dias, estando na Tua presença. Nós te agradecemos e pedimos esta benção em nome de Jesus. Amém. E aí, povo selado do Senhor, estamos juntos? Deus te abençoe e até amanhã. Um abraço.